Hoje as TVs mudaram e existem muitas diferenças entre elas, seja no painel, resolução e imagem em si. Pra facilitar, nesse vídeo você verá as principais tecnologias e seus significados. E acredite, você precisa saber dessas informações na hora de escolher a sua TV. E claro, eu te ajudo daqui e você me ajuda daí. Então, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e trazer mais e mais conteúdos, não esqueça de já largar o like, já largue ele agora, pois depois você pode esquecer. Me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí e se inscreva no canal, pois a meta é que ele atinja 30 mil até o final do ano. Será que a gente consegue? Então, bora ajudar. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal em Vototec. Antes, aquela dica que vai te ajudar a economizar. Deixe no comentário fixado e na descrição desse vídeo, dois links. Um, pra acesso a um grupo de descontos no WhatsApp, onde você vai achar a sua TV no menor preço. E outro, pra um grupo de Telegram, esse exclusivo com cupons de desconto aqui da nossa parceira do canal, a Banggood. No painel, hoje em dia, nós temos basicamente dois tipos que dominam o mercado. Os painéis VA e IPS. O que diferencia um do outro é a organização dos cristais líquidos que formam a tela e que, no final, dá uma boa diferença entre um e outro. Ambos os painéis possuem LEDs na parte traseira. Esses que iluminam o painel na frente e, dessa forma, fazem a imagem aparecer através dos pixels. Que são, na prática, pequenos quadradinhos que, ao serem iluminados, projetam uma cor. No painel VA, presente na maioria das TVs Samsung, temos um maior contraste, porém, um menor ângulo de visão e cores não tão boas. Já no painel IPS, temos um maior ângulo de visão e uma cor sensacional, sendo ideal para salas muito grandes, pois o ângulo de visão é bem melhor. Porém, um contraste pior do que os apresentados no painel VA. A LG é uma das marcas que utilizam muito essa tecnologia, o IPS. O VA e o IPS são os mais populares e também os mais baratos que existem hoje em dia. Porém, ainda temos um terceiro, que é o painel OLED. O OLED, por sua vez, não utiliza luz traseira, mas sim pixels que se autoiluminam. E isso traz muitas vantagens, como um preto puro, pois, onde não tem cor, onde é preto, o pixel simplesmente não acende. Além disso, muito se ouve sobre NanoCell e QLED, porém, elas são tecnologias em um painel VA ou IPS. Para quem deseja saber mais sobre essas tecnologias, vou deixar aqui no card e na descrição um vídeo bem completo aqui do canal, onde explico cada uma delas e ainda falo mais sobre o OLED. Outro ponto muito importante é a resolução. Hoje nós temos o HD, Full HD, 4K, 8K, todos esses nomes são as resoluções das TVs. O padrão que está entrando em cena hoje em dia é o 4K, porém, ainda encontramos muitas TVs Full HD e algumas em 8K. De uma forma bem prática, a resolução pode ser traduzida como a quantidade de pixels que será exibida na tela, o tamanho da imagem. Veja que isso não se refere ao tamanho da tela, porém, quanto maior a tela, se tivermos uma maior resolução, teremos uma melhor qualidade de imagem. Claro, não depende só da TV, você também precisa de um conteúdo na resolução certa. Em uma TV de resolução 4K, por exemplo, nada impede de rodarmos um vídeo em uma resolução HD ou Full HD. Mas para ver do que o painel realmente é capaz, precisamos rodar um conteúdo em 4K nativo. Hoje, nos serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime, já temos diversos conteúdos nesse formato. E com o tempo, a tendência é aumentar mais e mais e os conteúdos em HD ou Full HD caírem em desuso. Você provavelmente já se deparou com o termo upscale em algum canto da internet. Mas o que exatamente, na prática, significa upscale? Como eu disse anteriormente, nas TVs nós temos diversas resoluções para as TVs e seus conteúdos. Na prática, o upscale faz com que a TV, por exemplo, ao exibir um arquivo em HD, ou seja, uma imagem menor, em uma TV de resolução maior, um 4K por exemplo, essa estique a imagem para que a tela inteira seja preenchida. Se isso não acontecesse, ao rodar um filme, por exemplo, em HD, em uma TV 4K, o filme ocuparia apenas uma pequena parte da tela. Uma vez que a resolução em HD, ou seja, o tamanho da imagem, é bem menor do que a resolução em 4K. Então, podemos entender que, no fim, o upscale é esticar uma imagem para que ela ocupe a tela inteira. Aí você pode se perguntar, mas cara, se a imagem for esticada, ela não vai piorar? E a resposta é sim e não. Na verdade, a imagem em si não piora. Porém, o que você vê na tela piora sim. Pois antes, uma informação que cabia em um pixel está sendo esticada para vários, justamente para preencher a tela. E para ajudar nisso, as TVs mais modernas possuem cada vez mais potentes processadores e, em alguns casos, inteligência artificial para que a própria TV preencha as lacunas sem, de certa forma, acabar com a imagem. Inclusive, muitas TVs, se perceberem, passaram a utilizar o processador como destaque no market de seus modelos. Como é o exemplo da Samsung e o seu Crystal, usado ainda hoje. Ou a LG, com os seus processadores Alpha. Chegamos a um dos pontos mais comentados hoje em dia. Afinal, a pergunta que sempre vemos é, mas essa TV tem HDMI 2.1 ou 2.0? Essa pergunta está em alta muito por conta dos games de nova geração. Na verdade, já a atual geração. O Playstation 5 e o Xbox Series X. Na prática, o que muda é o tanto de informação que você pode passar via cabo. No HDMI 2.0, a transmissão máxima é de 18 gigas por segundo de dados. Já no HDMI 2.1, a taxa vai até 60 gigas. Nos games, isso é necessário para que os jogos sejam reproduzidos a 4K a 120 FPS. Mas, claro, para isso, a sua TV precisa ter essa tecnologia. E o seu painel precisa ter os 120 Hz. Além, claro, do game em si proporcionar isso. O que, cá para nós, nessa geração, ainda vai ser bem difícil. Para quem não é gamer, a tecnologia HDMI 2.1 traz benefícios como o melhor HDR e a possibilidade de ampliar as melhorias de áudio. E, claro, esse é só o começo. Pois, com o passar do tempo, muitas outras tecnologias farão uso desse sistema. E como falamos dela quase agora, vamos falar agora sobre taxa de atualização. Estamos vivenciando um momento em que está ocorrendo a transição de TVs com taxas de atualização de 60 Hz para 120 Hz. Mas o que exatamente significa a taxa de atualização? Bom, de forma clara, a taxa de atualização nada mais é do que a quantidade de imagens que um painel pode apresentar por segundo. Percebam que eu disse, pode. E não que exatamente ela vai fazer isso. Pois tudo depende do vídeo em si que está assistindo. Podendo ele, no caso de um painel de 120 Hz, exibir no máximo 120 Hz ou não. Se você é gamer, provavelmente já está acostumado ao termo 60 FPS ou 120 FPS. Isso, pois, nos games é onde vemos a maior diferença entre um game que roda 30 FPS ou 60 FPS. E, claro, agora com a nova geração, podendo ir, e com as promessas, de ir até 120 FPS. Então, ao adquirir uma TV, é interessante sim, já que está adquirindo uma nova, que ela tenha uma maior taxa de atualização. Até pensando mais pra frente, por mais que pro uso, nesse momento, não seja tão necessário. Algo que se popularizou com as TVs 4K foi o HDR. HDR é a sigla utilizada para High Dynamic Range, ou, no bom português, alto alcance dinâmico. A tecnologia consiste em fazer com que as imagens apresentadas no painel da sua TV tenham tanto áreas claras quanto áreas escuras, sem perda de informação. Dessa forma, aumenta-se o contraste, fazendo tudo ficar mais bonito. Sabe quando você usa aquele filtro de fotos no qual o contraste aumenta e a foto fica com cores mais bonitas? É mais ou menos isso que acontece com o HDR. Claro, isso vem do de um ponto bem simplificado. Não é exatamente assim, mas dá pra ter uma ideia com essa comparação. Muitos celulares de hoje, mesmo antes de aplicar o filtro, já são possíveis capturar imagens com essa tecnologia. Em resumo, isso é o que a tecnologia HDR faz. Porém, algo importante a citar é que cada painel pode atingir o número máximo de brilho, sendo esse medido em nits. Ou seja, quanto maior a quantidade de nits apresentada, mais perceptível será o HDR. Outro ponto é que, no mercado atual, temos dois tipos de HDR que estão brigando pela liderança. O HDR10 Plus e o Dolby Vision. Traduzindo isso pra TVs, temos a Samsung, que abraça o HDR10 Plus e descarta o Dolby Vision. E a LG e algumas outras empresas que utilizam o Dolby Vision e descarta o HDR10 Plus. Ou, em alguns casos, utilizam os dois. Claro que existem outros tipos de HDR também. Porém, esses são os que, como falei, estão na briga pelo primeiro lugar, no momento. Outra grande característica que foi adotada nas TVs 4K, com o intuito de melhorar ainda mais as imagens, nesse caso, melhorar as imagens pra painéis de LCD, principalmente os que utilizam tecnologia QLED NanoCell, foi o Local Dimming. Os painéis de LCD possuem, em sua parte traseira, várias luzes de LED que, ao serem ativadas, faz as imagens aparecerem pra você. Essa explicação é bem superficial, pois o sistema é bem mais complexo. Mas, de forma simples, é isso que acontece. Ao fazer isso, quando temos uma informação que é escura, como o painel é constituído de luzes por inteiro, acaba vazando um pouco, fazendo com que o preto fique um pouco cinza, e não preto de verdade. Como teste, basta colocar na sua TV uma imagem totalmente preta. Você verá que consegue enxergar que a tela está ligada. O Local Dimming faz o controle desse backlight, dessa luz traseira. E, com isso, envia a luz somente aonde há informação. Porém, existem dois tipos de Local Dimming, o Edge e o Full Array. O Edge é uma forma mais simples. Ele controla uma faixa inteira de luz, e, pra ver como é a experiência com ele, deixo aqui no card também o vídeo onde faço testes com videogames em uma TV NanoCell que utiliza esse recurso. Já o Full Array é bem mais refinado, fazendo um recorte aonde há informação, como podemos ver nesse comparativo da LG. Em que é mostrado uma imagem em uma TV com sistema Edge, e uma com sistema de Full Array. Outro item bem importante presente nas TVs é o som, o áudio em geral. Quando pesquisamos algum modelo, sempre há informação, por exemplo, que a TV possui 2.0 canais com 20 watts, ou 2.1 canais com 30 watts. Mas, o que exatamente essas informações significam? Será que mais é melhor ou pior? Quem nunca teve essa dúvida? Bom, antes de explicar um pouco mais a fundo, precisamos entender o que significa o número antes do ponto e o número depois. Vamos utilizar como exemplo uma TV que possua 2.0 canais, e outra com 2.1 canais. O ponto que vem antes significa o tanto de canais de áudio que a TV possui. No caso de uma TV 2.0, são dois canais, normalmente, um na esquerda e um na direita. Ok, mas e o número após o ponto? O que significa? Normalmente, encontramos sempre o número 1 após o ponto. E isso porque o número significa o tanto de canais dedicados aos graves do áudio. Por isso, temos normalmente o número 1, que indica que temos um canal que cuida só dos sons graves. E na maioria dos casos, essas TVs dispensam o uso de soundbars, pois com o sistema 2.1, temos o som da direita, o da esquerda e o do grave. Claro, para uma experiência mais completa, como por exemplo a de uma sala de cinema, precisaremos ainda de sistemas com o 5.1 ou o 7.1. As TVs mais recentes, normalmente, possuem um sistema de simulação de canais, que é o chamado som surround. Além disso, temos várias tecnologias, principalmente da Dolby. Sendo uma delas que vem ganhando bastante espaço, o Dolby Atmos. O Dolby Atmos nas TVs é uma virtualização de sons. Já nas TVs da Samsung, nós não temos essa tecnologia. Porém, as TVs da marca possuem uma tecnologia própria que tem a mesma função que o Dolby Atmos, que é o som em movimento. Bom, tudo posto à mesa, agora eu quero saber de vocês. O conteúdo te ajudou? Eu sei que pode parecer um pouco mais complexo, para quem não tem tanta familiaridade com tecnologia. Mas essas informações são fundamentais para que você forme a sua opinião e entenda qual TV você precisa e o porquê você precisa dela. Então, larga aqui nos comentários. Esse vídeo te ajudou ou não? Você que manja das coisas também, tem algum complemento a fazer? Deixa aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!